E outra coisa, falar da orientação sexual não é falar sobre ser sexo. Quando você fala o que rege o sexo, não é o fazer o sexo. As pessoas têm que entender isso. Porque quando se fala, ele vai falar de sexo, não é sexo, gente. Não é o que se faz na cama. É como as pessoas têm que ser respeitadas por algo que elas não podem escolher. Eu estou aqui com Joana, essa celebridade, essa mulher maravilhosa, que eu descobri por causa da cúrcuma. Cúrcuma, eu conto depois. O que você abandonou o Brasil? Então, Joana, eu não abandonei o Brasil. Vamos falar da minha história com a Europa. Em 1994, eu fiz a minha primeira turnê pela Europa. E aí, a primeira cidade que eu cantei foi Munique, na Alemanha. E já me apaixonei pela cidade. E minha carreira cresceu demais aqui na Alemanha, porque eu comecei a cantar para alemão. Começou assim, o público brasileiro, a comunidade vinha, mas 90% do público era alemão. E isso, para o produtor aqui da Alemanha, foi uma surpresa, porque ele estava acostumado a cantar, trazer artistas brasileiros que cantavam só para a comunidade. E isso não aconteceu comigo. E aí, eu fui vindo com muito mais frequência. Aí, depois de uns... Em 2006, eu vim morar, porque eu acabei meu contrato com o meu empresário no Brasil. E o empresário alemão falou, então, vem para cá e você faz o caminho inverso. Mas eu nunca abandonei o Brasil. Eu estou sempre três vezes ao ano voltando ao Brasil. Então, você continua trabalhando no Brasil? Como você trabalha? E uma curiosidade, Edson, que eu estava conversando com você antes, eu pensava que você era um cantor lírico. Você não é um cantor lírico. Não, eu nunca cantei em uma ópera na minha vida. Eu cantei áreas de ópera, mas eu nunca fui um cantor oficialmente acadêmico, que teve uma formação acadêmica de cantor de óperas. Eu tenho essa facilidade de cantar nesses tons agudos e com essa voz colocada pela natureza. Foi um presente da natureza. Agora, eu nunca fui. Eu fui sempre um cantor popular. Por exemplo, esses discos aqui que o público me deu são discos de música popular. Mas eu sempre cantei música clássica porque eu gosto e eu não subestimo o público, Joana. Eu acho que até quando eu cantava na rua, eu sempre cantei ópera. Porque essa ideia de falar que as coisas sofisticadas não alcançam o público popular é mentira. O público tem sensibilidade. E eu quero jogar, eu quero usar a minha voz para pôr o público em contato com algo que eles não teriam tão facilmente. Eu acabei fazendo um bom serviço para a música erudita no Brasil, mas eu tenho colegas que estudam a vida inteira que são oficialmente cantores líricos. Eu sou um cantor popular que pode cantar nesse estilo. Só que eu fui estudar, Joana, estudar bastante. Bem, então, é isso que eu ia falar. Me leva para o início. Como que surgiu, então, o Edson Cordeiro com essa voz incrível? Como que você se descobriu? Então, eu tenho três irmãs, a Sueli, a Carolina e a Cláudia, minha mãe, Dona Odete, meu pai, seu gentil. E nós, eu nasci em Santo André, São Paulo e com seis anos, assim, minha mãe começou a frequentar a igreja evangélica e eu tive contato com a música com o louvor, né? O coral, essas coisas. Eu comecei a ver que eu gostava mais de cantar do que normalmente as pessoas, as crianças normais, assim. Para mim, o louvor, o cantar era muito atraente. Era o melhor momento do culto, né? E eu, por exemplo, eu não conseguia suviar que nem os meninos faziam. E eu dava um agudo, muito agudo, assim, para fingir que eu conseguia suviar. E todo mundo acreditava que eu estava suviando. Eu já percebi que eu tinha essa elasticidade vocal desde cedo, né? Aí eu fui adolescente, aí comecei a fazer teatro infantil e eu fui o Chico Bento da Turma da Mônica. Você fez o teste lá com o Maurício de Souza? Foi! Eu trabalhei na Companhia de Teatro do Maurício de Souza. Foi meu primeiro trabalho, só que aí eu usava máscara, né? Sim, sim. Aí eu não cantava, mas foi a minha oportunidade de viajar pelo Brasil. Eu nunca tinha viajado de avião na minha vida. Eu tinha 15, 16 anos e comecei a ter contato com artistas, com bailarinos, com aquela coisa toda. E aí foi isso, mas sempre cantando. Aí como eu não tinha ninguém que me convidava para cantar, eu fui cantar na rua, na Rua Barão de Tapetininga, no centro de São Paulo. Na época do MASP? Ou foi depois do MASP? Não, eu cantava mais na Rua Barão de Tapetininga, no MASP. Às vezes eu não vou livre do MASP também. Não, do Mapping. Eu confundi Mapping, né? Ah, sim, mas cantei perto do Mapping, na Rua Barão, que é a Rua do Mapping, exatamente. Mapping, aí, frente ao teatro municipal, que tinha o Mapping. Exato. Mas aí comecei a fazer testes para musicais, eu fiz vários musicais, fiz hair, fiz uma ópera rock, aí fui fazer um musical com um grupo muito importante brasileiro chamado Grupo Ornitorrinco, que é o do Cacá Rosset, e fiz uma peça do Molière, do autor francês Le Malade Imaginaire, o Doente Imaginário, onde eu cantava, eu dançava. E esse grupo é um grupo muito importante e a gente viajou para os Estados Unidos, para o México, para a Costa Rica, para a Espanha, fazendo esse espetáculo. Mas aí fui apresentado ao meu empresário, uma amiga me apresentou a um jornalista que gostaria de ser empresário, e ele trabalhava na revista Playboy, contratando as capas da Playboy, o Jackson Bezerra. E ele viajava com essas meninas das capas pelo Brasil fazendo eventos, então ele tinha essa experiência do evento, mas ele falava, mas eu queria trabalhar com um cantor, manda uma fita aí para mim, uma fita cassete, para eu ver se a gente poderia trabalhar juntos. Mandei uma fita cassete, ele quis me conhecer, e a partir de 1990, eu comecei a trabalhar com esse empresário que me colocou no Jô Soares, e aí eu comecei a lotar os teatros sem ter disco gravado, e as gravadoras viram, e em 92 eu gravei meu primeiro disco. E qual foi a primeira música do seu primeiro disco? A primeira música, a música mais conhecida, foi uma música que eu cantei com a Cassia Ela, eu cantei A Rainha da Noite, essa área da flauta mágica do mundo, e aí ficou muito famoso, porque também eles usaram a minha voz para fazer o comercial de um carro, e era a Copa do Mundo, uma Copa do Mundo, e a minha voz começou a aparecer em tudo quanto é lugar, e meu empresário fez o trabalho. Quando era criança, hoje usava os lábios como flauta, faz todos os do-rem-pa. É, é muito lúdico, é verdade. E aí foi o meu primeiro hit, foi com a Cassia Ela, fazendo esse que está no meu canal do YouTube, todo mundo pode assistir. Inclusive o canal do YouTube dele vai estar aqui abaixo, o link do Instagram, o canal do YouTube, sim. Eu agradeço. Aí eu assinei com a Sony Music, um contrato, e aí não parou mais, aí a carreira com a gravadora junto impulsionou, e eu fiz vários discos, viajei o mundo inteiro, aí foi bom. E por que você acha que o Clodovil e a Hebe se apaixonaram tanto por você? Ah, porque eles têm bom gosto. Olha, você falou. Porque eles têm bom gosto. Muito obrigada. É, também, eu acho assim, que eles sentem essa história também. A Hebe foi a segunda entrevista que eu dei na minha vida, foi na Hebe. A primeira foi o Jô, a segunda foi a Hebe. E são pessoas assim, que antes de eu ter gravadora, eles abriram as portas dos programas deles. São pessoas que viram em mim a possibilidade de colocar uma nova sonoridade na música brasileira naquele momento. E eu cantava o tipo de música que eles gostavam de ouvir. Eu acho que foi isso. E daí que vai a coisa mais interessante que eu sempre apreciei, eu gostei muito de você. Que você, eu não sei se são as pessoas que trabalhavam com você, ou é você mesmo, você levou tudo isso que era tratado, principalmente nessa época dos anos 90 até hoje. Muita coisa mudou, porque o clássico só era para a elite, só era para o povo que tinha endinheirado. E, de repente, você apareceu em programas populares como o do Faustão, entendeu? Fazendo tudo o que você podia fazer de melhor com a sua voz. E, de repente, recebendo aplauso do grande público, do público que, na época, Edson, eu não sei se você, se você sabe disso, as pessoas, mesmo sem conhecer, falavam, eu não gosto de ópera, eu não gosto desse tipo de música, eu não gosto dessa música, mas não conhecia. Aí, de repente, você entra na casa das pessoas em todos os lares, lares ricos, lares pobres, com essa voz, com esse homem, com esse timbre de voz, e agradando todo mundo. O que você acha? É, eu cantei no Trio Elétrico em 94, eu cantei no Trio Elétrico com a Margarete Menezes, cantando ópera. A Daniela Mercury, há uns cinco anos, me convidou para cantar ópera no Trio Elétrico com ela. Quer dizer, essa história, para mim, é sempre assim. As pessoas não gostam de coisas que elas são privadas. Antes de você falar que não gosta de brócolis, você tem que comer brócolis, para entender se você gosta. Tudo é assim. E eu vim de uma família muito pobre, minha mãe, bordadeira, meu pai mecânico de automóveis. Quer dizer, eu não tive... Se eu me conformasse com onde a sociedade me colocou, eu não teria tido acesso a nada, eu não estaria onde eu estou hoje. A gente não pode, Joana, se conformar e se resignar aonde eles acham que a gente tem que estar. Você é prova viva disso também. A gente tem que falar, eu tenho que sonhar com o que é melhor. Eu tenho que cantar a minha realidade, dizer da minha realidade, mas também cantar o sonho. A minha profissão é dar voz a sonhos. Entendeu? E eu sonhei, por isso que eu estou aqui agora. E quando eu cantava na rua, Joana, eu ouvia com muita frequência você é muito bom, vai embora daqui. E isso me doía tanto, Joana, porque eu achava que o brasileiro tinha um complexo de inferioridade muito grande, de se sentir feio. E eu provei que o meu grande público é brasileiro, esses dois discos de ouro que eu ganhei foi no Brasil, Grammy, é tudo por discos que eu fiz no Brasil. Eu acho assim, essa ideia de falar, a gente não pode ser bom porque é brasileiro, a gente tem que ser maravilhoso, a gente pode fazer tudo, Joana, a gente é um povo forte e talentoso. Eu me amo enquanto brasileiro, eu amo o meu povo e quero aqui na Europa, daqui na Europa, representar o Brasil da melhor maneira possível. Você faz. Histórias como a sua me comovem muito. E a frase de hoje é não aceita aquilo que a sociedade queira te dar. É verdade. Faz a sua vida. Porque está aí a sua prova, está aqui a minha prova, a sociedade sempre quis colocar a gente para baixo ou em guetos ou você não pode. Principalmente que eu venho de mãe bordadeira, costureira, como você, labrador, e a gente não tinha, nossas mães não tinham condições nem de dar o estudo direito para a gente. Nós estamos aqui fazendo a nossa diferença, né, Edson? E o que você acha, então, que te fez colocar na sua cabeça? Eu estou aqui na Barão de Tapetininga hoje cantando, mas eu consigo me visualizar sentada no sofá da Hebe, porque sentar no sofá da Hebe na época era o máximo que uma estrela podia receber de presente da vida. Era poder olhar... É, eu tive o privilégio de jantar com a Hebe, de passar noites bebendo champanhe, água com gás com a Hebe, entendeu? maravilhosa. E eu penso assim, é isso mesmo, você falou uma palavra muito importante, visualizar, Joana. A gente só materializa aquilo que a gente visualiza, aquilo que a gente sonha, vira coisa. Eu sempre tive isso intuitivamente na minha mente, eu sentia o gosto das coisas que eu queria viver. Se você faz isso, Joana, como você fez também, a gente prepara a química toda do nosso ser para aquilo que a gente sonha, né? Eu continuo ainda sonhando muito e recomendo isso para as pessoas num país que a gente nasceu que a gente tem essa conexão, minha família toda, a minha única família aqui na Alemanha, meu marido, o Oliver, toda a minha família está no Brasil. É muito difícil continuar sonhando, mas a gente tem que insistir, porque sonhar não significa algo etéreo, algo que... A gente realiza tudo, né? Eu preciso muito, Edson, que você me dê o que te motivou para não aceitar aquilo que a vida queria te dar. Porque, veja bem, Edson, você falou para mim agora mesmo que as pessoas passavam por você vendo esse Deus, esse divo, Navarão e Tapetiniga cantando, e de repente as pessoas falavam assim, sai daqui, vai embora daqui, e as pessoas achavam que não era merecedora de ouvir um divo, um Deus como você. E o que fez você saber eu tenho o meu valor, eu tenho o meu poder, eu tenho o meu potencial, eu não vou... Não estou desmerecendo nenhum trabalhador de rua, não. eu não me aceito mais cantar aqui na rua, eu quero algo maior. O que que fez nisso? A rua, né? A rua, claro que a rua não era o meu propósito, não era o lugar que eu queria, mas a rua foi um momento também de falar assim, se eu domino isso aqui, se eu domino esse lugar aqui, eu vou dominar qualquer outro. Porque a rua, você tem um público que não está lá para você, você caiu ali, é como, né? Você não foi convidado a estar na rua. Então, era um público que reagia muito espontaneamente, ele falava, eu não ouvi, não foram só flores que me jogaram, não foram só dinheiro que me deram, foram também ofensas, eu ouvi também coisas ruins, mas que me prepararam. Quando eu estou cantando num grande teatro e tenho algum problema técnico, sempre vem uma voz a dizer, não se esquece de onde você veio, você conseguiu dominar aquela situação extrema, você vai conseguir dominar essa situação aqui também, né? E eu sabia que a rua era uma passagem, né? E eu não me considero um cantor de rua, eu fui um cantor na rua, nós somos artistas na rua, não somos da rua, é bem diferente. e eu sempre costumo falar que a grande inimiga de um ser humano é a própria mente, porque a mente da gente, ela boicota muito, ela sempre tenta nos colocar para baixo, poxa, eu não sou bonita suficiente, eu não sou boa suficiente, eu não sou isso, a sua mente nunca te boicotou colocando você para baixo, ou colocando você, tipo, não estar naquele palco lá no Teatro Municipal, por exemplo, já que a gente está falando da Barão do Tapetininga, estar no Teatro Municipal, por exemplo, ou estar em frente os grandes apresentadores na época, somente no Tibor que eu estava? foi o meu pior inimigo, ainda é um inimigo que eu tenho que lutar contra, Joana, é esse meu inimigo, porque eu nunca liguei muito para a crítica, para esse boicote oficial, que existe já, esse nunca me afetou tanto, agora, esse não, eu ouvia realmente desse boicote interno, esse foi bem difícil, porque tem uma voz aqui dizendo, você não, esse não é o teu lugar, esse é grande demais para você, e tem a outra dizendo, você merece estar, eu fui dirigido dois shows pelo Jorge Fernando, diretor, saudoso Jorge Fernando, ele dirigiu meus shows, e uma vez eu, eu estava no Canecão, no Rio de Janeiro, e eu estava muito bravo comigo mesmo, porque eu senti que eu não cantei bem, e o Canecão lotado, mais de mil pessoas, e eu não quis receber ninguém no camarim, porque eu estava com vergonha de mim mesmo, porque achei que eu não atingi o nível que eu sonhava, aí o Jorge falou uma coisa para mim importante, ele falou, pessoas como nós que viemos muito de baixo, sempre temos impressão que não merecemos o que conquistamos, para com isso, você merece o aplauso, e você tem que pensar assim, comecei a mudar, comecei a lutar contra esse inimigo que sou eu mesmo, Joana, porque isso realmente me fazia ter atitudes como essa, não desfrutar daquelas pessoas que não se importam tanto com, são defeitos que talvez eu mesmo, só eu tenha notado, porque eu fui lá para dar o meu melhor, e eles entendem essa entrega. E esse boicote que fazemos conosco mesmo só faz mal para nós mesmos. Não é? Você teve isso? Tenho, até hoje, mas eu tenho igual que você. Eu também, estou trabalhando. Eu trabalho, muita terapia para chegar, porque a vida, principalmente a gente que vem de uma, lá de baixo, vamos chamar assim, lá de baixo, a gente, já foi acostumado, principalmente da época, nós passamos pelos 70, 80, 70, era uma época que era muito rico, você é rico, você vai estudar aqui, você é pobre, as coisas eram muito difíceis, o preconceito de tudo, tudo era muito preconceituoso, que hoje, só olha quanto tempo teve que passar, 50 anos, para a gente poder sentar aqui, poder respirar, mais ou menos, e tentar aprender o politicamente correto. Então, quantas, quantas vezes que você sofreu lá atrás, eu também sofri com apontamentos, isso está errado, você é errada, você não pode chegar aqui, você não vai chegar aqui, se você quiser, é isso aqui, você vai ter que andar por esse gueto aqui, vai ter que viver por isso aqui, e eu disse, não, não é isso que eu quero para mim, não, não vou entrar nesse gueto aqui, não tem nada contra quem entrou, mas não é isso que eu quero para mim. e aí a mente fala para você, não, mas olha, se você não for por esse gueto aqui, você não vai conseguir lugar nenhum, e aí você tem que lutar, não, mente, você está ficando doida, mente, dá uma maneirada aqui, porque não é... Você não merece, o pior é isso, você não merece, mas sabe, eu adoro Amália Rodrigues, essa grande fadista, e eu assisto, cantora de fado, que eu amo muito, Amália, que é uma diva internacional, que conquistou o mundo, quando ela falava, eu, um dos momentos que mais me deixam feliz, é quando eu sinto que eu mereço o aplauso, a grande Amália, tinha essa insegurança também, eu entendo que isso é humano, e é inerente ao ser humano, e é, mas eu acho que tem pessoas que acabam tendo o oposto, e elas nem têm tanto para oferecer, mas elas têm uma autoestima, né, elas têm isso tão bem preparada, que elas até chegam mais alto do que a capacidade, do que elas têm para oferecer, permitiria, né, e a gente que tem esse dom, essa comunicação, a gente não pode deixar que esse sabotador nos destrua, essa que é a importância, porque imagina, ser privado de uma pessoa como você, de uma pessoa que eu me apaixonei pela primeira vez que vi na internet, ser privado de uma pessoa como você, dessa comunicadora maravilhosa que você é, porque você talvez pensasse, acho que eu não vou fazer isso, porque acho que eu não vou saber fazer, porque eu não sou boa demais, você pode imaginar o que você e o que nós teríamos perdido, eu fico muito contente de que você, que a gente converse com isso, quem sabe a gente possa ajudar quem está aí me ouvindo. Uma pessoa me falou assim, Joana, eu te assisto, e você começou a falar para mim as coisas que você me assiste, sabe da água com gás, sabe do curcuma, sabe do curcuma, eu fiquei assim, gente, como esse homem, esse divo está me assistindo, aí minha mãe de novo boicota, mas uma coisa, que eu comecei a trabalhar 15 anos atrás, foi quando eu encontrei um homem, um empresário, um homem que tem toda uma vida diferente, falando eu te amo, eu não consegui entender, eu falei, eu não sou merecedora desse amor, isso não vai dar certo, não vai dar certo, e ele, não, eu te amo, vai dar certo. Então, com ele, eu fui aprendendo a me desboicotar, eu não sei se tem essa palavra, pode ser, mas eu comecei a não acreditar que eu poderia, sabe, ser uma vencedora. Vencedora. Na sua vida, onde você começou, tipo assim, uau, eu estou aqui com Jorge Fernando, eu estou aqui com, sei lá, dançando cebolinha da turma da Mônica, quando que foi? Você começou? É, o Caetano Veloso está na plateia, a Bibi Ferreira está na plateia, sabe, essas coisas para mim, Fernanda Mude Negro estava na plateia, essas coisas. Aí, eu fui tentando me acostumar com isso, de sentar com o Caetano e conversar como um colega, entendeu? E sentir também que eu tinha que quebrar isso, né? Eu não sou tão tímido, normalmente, o que você pode considerar uma pessoa tímida, mas eu tenho uma certa dificuldade em chegar nas pessoas famosas, até como fã, às vezes, eu tenho certa, eu já deixei de me aproximar de certas pessoas que eu deveria ter tido contato por essa timidez, mas eu tive que me acostumar e falar, vamos pensar que é um colega, entendeu? Que passa pelas mesmas dificuldades, e aí comecei a me acostumar mais, porque eu não podia ir assistir o show do Djavan mais sem ir para o Camarim para falar com o Djavan, mas o Ana, eu estava tremendo de nervoso, de falar com a Bethânia, tremendo, mas se eu não fosse falar, ia ficar mal, entendeu? Falar, ele veio assistir e não veio falar comigo, né? E foi isso que você fez comigo, porque você sempre, para mim, foi um Deus, uma coisa intocada, e no final de semana eu estava falando de você para a minha filha, eu mostrei a sua música para ela, ela estava encantada com a sua voz, e de repente você chega até para mim e fala, gente, eu não posso entrevistar esse moço, eu vou bater um papo de comadre com ele. É comadre, eu sou compadre, a gente é assim. Pois é, eu quero saber o que esse compadre tem de humano, e o que você tem de humano é o que todos os divos têm. É, eu acho assim, eu acho interessante, porque com a internet, e com até, eu, um pouquinho antes da pandemia até, eu comecei a me aproximar mais as pessoas na internet, e senti que elas gostavam muito de a gente tirar o glamour, né, e mostrar a vida, como é fazer o bolo, mostrar a minha vida, eu senti que foi bom também, muita gente escrevia, nossa, como é bom ver o Edson Cordeiro, humano, lá, lá, lá. Agora, eu reservo o glamour, que eu gosto como você, Joana, do glamour, do que é bom, e no palco, quando eu estou no palco, eu tenho uma hora e meia, mais ou menos, para viver a fantasia, e para ser a diva, o divo que as pessoas querem, entendeu? Para ser no palco, o que elas gostariam de ser na vida, entendeu? Então, a gente vende esse sonho, e lá, no meu palco, aí, meu amor, aí é, é brilho. Uma vida joia, uma vida joia, eu estou de olho nela, mas e qual o maior defeito que você tem? que eu estou com medo de tomar muitos. Muitos! A gente teria que fazer Netflix, como você diz aqui, um serial. Eu tenho todos eles, todos os defeitos, inveja, todos, todos os defeitos, que eu acho que a gente tem que conviver com eles, e trabalhar, para que não atrapalhe as pessoas, e não atrapalhe a si mesmo, mas eu nunca acho que vou alcançar a perfeição, entendeu? Como ser humano, eu estou trabalhando, mas o bom é reconhecer, Joana, é só vê-los encarar, você está aqui, fica quieto, que eu que te domino. Por exemplo, te contar uma coisa, bem pessoal, eu, meu pai era alcoólatra, e eu, de repente, me vi alcoólatra também, e o alcoolismo abriu para as drogas, por um tempo, drogas até como, drogas lícitas, lícitas como o álcool, como o cigarro, quero dizer, como, e também as outras, né, mais pesadas, e eu, por amor à minha mãe, a Dorodete, pensei, porque eu tinha já perdido o amor a mim mesma, eu já estava, já tinha perdido esse senso de preservação, sabe, eu já estava realmente bem ruim, e aí, pelo amor à minha Dorodete, à minha mãe, eu falei, eu não vou fazer a minha mãe ver essa história se repetir em mim, e eu não vou repetir uma história que não deu certo para o meu pai, e eu, de uma hora, de um dia para o outro, mudei a minha vida, dominei esse animal selvagem, que estava me levando para a destruição, e carrego o mérito de dizer, eu me salvei com as minhas próprias forças, com o amor, com o amor que tenho pela minha família, pela minha mãe, e salvei o amor próprio também, né? E o período mais pesado que foi de você nas drogas foi quando você estava no auge da carreira do Edson Cordeiro Pulso? Sim, sim, quando eu estava em grande exposição, você não conseguiu lidar com essa exposição? Não, olha, sinceramente, na verdade, eu sempre lidei muito bem com o sucesso, e me diverti muito com ele, mas, até, vou falar uma coisa assim, soa polêmica, mas até me diverti muito com as drogas, e com o álcool, e com tudo também, não foi uma coisa assim tão, ó, estava na sarjeta, na Ruitan, não, era muito divertido, mas era uma pessoa que trabalha com a voz, não pode, não tem que fazer isso, a gente tem que se preservar, Joana, e não foi nada assim que eu, fala, olha o Edson drogado, ninguém nunca me viu dando um piti fazendo, não, eu era, eu sabia fazer discretamente. Eu procurei no Google, se tinha algum barraco seu, ninguém estava fazendo, não falando nada. Eu sou quietinho, né? Uma coisa que me chamou a atenção, Edson, ainda é o motivo do seu canto, da sua voz, desse roxinol, como a Elby era. Obrigado, meu amor. Pois é, quem era o seu ídolo no Brasil, para você tentar se inspirar? Você teve alguém, assim? Põe o plural aí, porque é muito, são vários, muitos não, mas são várias. Eu adoro mulher. Eu adoro mulher. Mulher, eu pensava que era o Gabi Peixoto. Não, eu adoro cantoras. Calbi é um dos únicos, um dos únicos com João Gilberto, cantores que eu gosto, assim, que me influenciaram, Calbi e João Gilberto. Agora, as divas, as cantoras, a Dalva de Oliveira, a Ângela Maria, Gal Costa, Maria Callas, tantas, as vozes, voz de mulher, voz de mulher, para mim, sempre me tocou muito. Porque a mulher sempre foi, teve o direito de chorar, né? Sempre foi, eu tenho três irmãs, eu fui o único menino, sempre aquela coisa, não chora, não mostra emoção. e acho que a mulher, ela nunca teve esse pudor de se expor, de expor a emoção. Então, quando eu ouço uma mulher cantando, uma mulher falando, eu gosto de mulher, eu fui criada a ser só com mulher poderosa em volta, irmãs lindas, poderosas, minha mãe guerreira. Então, eu tenho esse, eu aprecio, eu respeito mulher muito, sabe? Assim, respeito demais. É, tem mais uma coisa em comum, além desse respeito pelas mulheres, que eu acho que elas têm um poder da sensibilidade muito grande. As grandes divas, elas são donas de uma sensibilidade incrível, que às vezes não cabe dentro delas. E também já consigo ver com a coisa bem menininha, essas plantas que você tem aí. É você que cuida delas? Amo, Joana. Amo minhas plantinhas. E o meu marido teve que se acostumar que eu transformei a casa numa selva, você chama numa selva, né? Uma selva. O jungle, como eles falam, né? É selva urbana, né? Que eles falam. Selva urbana. E você tá casada há quanto tempo, Edson? Faz 11 anos. Gente, você é um moço de família mesmo, né? É. Estou casando. Que lindo! Faz 11 anos, eu encontrei Oliver aqui na Alemanha. A gente mora no interior da Alemanha, no norte da Alemanha, no interior. No norte da Alemanha, uma cidade com 300 mil habitantes, não, 200 mil habitantes, e conheci Oliver em Berlim, num café maravilhoso, e aí nos apaixonamos, e nos casamos. Parabéns. Mas eu vivi muito tempo na Alemanha, muito tempo, sozinho, livre, mais livre, não sozinho, eu nunca me senti sozinho, mas livre, né? Muitos anos. eu escolho muito bem, assim, eu falo assim, quando eu tiver que ter alguém, eu fiz alguns erros, né? Antes, eu cometi alguns erros, mas bem rápidos, eu não investi muito em pessoas erradas, não. Não, eu também. Os meus erros, só foi se eu ouvi, eu já quebrei a cara completamente, eu já saí daqui, porque não tá bom aqui. Aí, quando eu achei a pessoa certa, tô há 15 anos. e uma última coisa, assim, você já se amou muito? Ou você amou pouco? Eu achei que tivesse amado antes de conhecer o Oliver, eu achei que era amor. Desculpe os boy magia que já passaram na minha vida, né? Mas eu era muito jovem e era muito, muito... Um dos meus defeitos era ser ciumento demais, entendeu? Que a imaturidade, é típico da imaturidade, né, Ju? Mas, quando eu conheci o Oliver, eu falei, gente, eu achava que era amor. Não era, não. Esse, eu amo demais e todo dia de manhã eu vejo que eu amo esse homem mais ainda. Nossa, que lindo. É igual com o meu, né, que estão conquistando a gente com o tempo. Quanto mais velho, vai conquistando mais a gente. Esses dias eu tava aqui na sala e alguma coisa caiu no chão. O Oliver, ele trabalha em casa, no escritório aqui. Ele veio correndo pra ver o que que aconteceu. Falei, não, caiu no chão. Ela falou, ah, tá. Ele não reparou nisso. Eu nem falei pra ele, mas, Joana, me emocionou tanto. Esse homem vindo correr pra me proteger. Sabe? Isso, ai, me emociona demais. O Oliver me emociona. E eu vivo, ai, como é difícil viajar sem ele. Mas aí vai aquela sua, nossa, vou colocar junto aí, vai aquela nossa mente, bem lá atrás, que falava, você nunca vai ser amado, você nunca vai conseguir ninguém. Eu pensava assim também, Joana. Por isso que você se emociona. Eu também não sei lidar com esses pequenos gestos. Eu não sei. Ah, sério? Eu falo, justo assim, gente, eu não acredito que eu tenha alguém que me ame tanto assim. E a gente merece, mulher, a gente merece. Pois é, mas aí eu não acredito, a sociedade... A gente não acreditava, eu também. A gente não podia ser amados. A gente tinha que viver em guetos. Aí quando a gente tem alguém que nos ama, que nos oferece, por isso que eu deixei minha vida pública. E eu achei muito lindo você falar isso agora. Porque nesse bate-papo nosso hoje, você está mostrando um Edson tão humano, um Edson tão verdadeiro, que eu tenho certeza que as comadres vão todo mundo lá no seu mundo querer saber mais de você, porque que delícia, que delícia. Eu adoro plantas, eu adoro... Eu até falei para o Oliver, se eu... Eu trabalho porque eu preciso trabalhar, né? É o meu... A única coisa que eu aprendi na minha vida é cantar, mas se um dia eu pudesse falar eu não preciso trabalhar mais, eu só cuidaria de casa e cuidaria dele, mas eu tenho que ir para a luta, tenho que sair, tenho que fazer turnê, mas eu sinto... Eu amo casa, por isso que eu te encontrei na internet, porque eu sigo dicas, eu aprendo e eu adoro cuidar da casa. Porque também, é isso, Joana, eu vivi no avião, né? Eu vivi por muito tempo essa vida que ainda vivo, mas agora menos. Agora... E quando você sente assim, ai, Deus... E outra coisa, você encontra alguém que sabe receber amor, sabe entender o carinho e não é essa competição, será que se eu der, se eu me oferecer, ele vai jogar e eu vou ficar vulnerável. É uma relação honesta. Ele sabe receber o que eu tenho para oferecer e vice-versa. Então, ele sabe receber o carinho. E eu aprendo com pessoas como você, né? Esses dias eu falei que eu queria fazer um salmão e queria fazer de uma forma diferente. Entrei no seu canal, fiz aquele salmão com mel. Ai, que bom. Com molho de mel. E fico aprendendo com você, entendeu? Porque eu amo ser dono de casa. Maravilha. E posta mais no seu canal do YouTube, por favor. Mostre mais esse lado humano que você tem, que é tão lindo. Eu converso muito com as pessoas também lá. Só que eu nunca vou ser uma Joana, né? Porque eu não tenho esse talento que você tem. Eu vou ficar toda embaraçada. Toda com... Você não sei a palavra. Toda embaraçada. Mas, Edson, olha, muito obrigado por esse bate-papo. Eu que agradeço. Vai estar aqui abaixo. O seu YouTube também, o canal do YouTube. Vai estar... E, ó, quero te mostrar uma coisa. Eu tenho esses CDs todos aqui, ó. Que lindo! Nossa! Estão todos em todas as plataformas digitais. Esse que eu cantei fado, que eu canto fado. Gente! Esse que é meu novo CD também. Então, todas as plataformas digitais do mundo, você pode encontrar meus novos trabalhos. Spotify também, né? Oi? Spotify. Spotify, Deezer. Todas essas plataformas. E no meu canal oficial do YouTube também. Aí vocês podem ver minhas histórias que eu conto, meus videoclipes também que eu faço, né? E meu Instagram oficial, Edson Poder Oficial, que eu adoro postar fotos lá também. Fotos e vídeos, né? É, e você é um moço muito politizado. Você fala muito bem de política. Você defende muito bem as suas causas. Você acredita muito. Eu acho isso muito bom. Você se posicionar sempre, Edson. Por isso... Porque política, a gente não... Fazer política não é trabalhar no Planalto Central. Você não tem que ir lá, né? Você não precisa ser político oficial. Até não querer se pronunciar sobre política é um ato político, né? É tudo... A gente tem que entender que é político, né? E eu acho que o microfone é maravilhoso para cantar. Mas se eu tenho o microfone na minha frente, talvez eu possa mudar alguma coisa, ajudar alguém. E eu ouço muito no meu canal, Joana, pessoas dizendo porque você falou isso, me ajudou, me encontrou a sua música, me ajudou a me assumir, entendeu? Então, eu acho importante dar o meu testemunho. Acho que a gente não pode perder essa oportunidade. Tem que estar. O seu testemunho tem que estar. Tem que estar. Eu falo porque... Não é a coisa... E outra coisa, falar da orientação sexual não é falar sobre ser sexo. Quando você fala o que rege o sexo não é o fazer o sexo. As pessoas têm que entender isso. Porque quando se fala ah, ele vai falar de sexo. Não é sexo, gente. Não é o que se faz na cama. É como as pessoas têm que ser respeitadas por algo que elas não podem escolher. Ninguém perguntou para você quando você se descobriu heterossexual. Quando você decidiu ser... Não, sorry. Uma coisa assim. Quando você optou por ser heterossexual. A gente não opta por ser homossexual, bissexual. A gente nasce assim. Então, já passou do tempo, Joana, da gente entender que as orientações sexuais têm que ser respeitadas. Todas elas, entendeu? E eu acho isso importante. E se eu tenho a oportunidade de plataformas importantes como a sua que possam ajudar... A Hebe era uma pessoa maravilhosa. Eu tenho uma entrevista da Hebe na TV Cultura, no Roda Viva, que ela fala muito bem sobre isso, dizendo eles não escolheram, eles nasceram assim. Dona Hebe, ela era muito agavante do tempo. No início dos anos 90. Você lembra? Lembro. Claro que eu estava lá. Não. Eu estava viva. E uma coisa, Edson, muito importante. depois que a gente vive um mês, dois meses fora do Brasil, que a gente consegue ver uma rua limpa, que eu consigo sair na rua com o meu telefone falando na rua. Eu não estou preocupado. Ah, o que vai acontecer? Ah, tem um buraco aqui que eu vou cair. A gente consegue sentir a segurança. A gente entra numa escola. A gente vê uma escola preparada. A gente entra... A gente vê tudo funcionando. A gente olha para o Brasil desse tamanho assim. A gente fala, nossa, por que eu não tenho isso lá na minha casa? Então, quando a gente fica, nós dois aqui que moramos fora do Brasil, a gente fica aqui bravo com o nosso país, não é porque a gente está desdenhando do nosso país. É porque a gente viu que é possível ter uma política certa, que é possível ter uma rua limpa, que é possível ter uma educação, saúde, e é possível ter o respeito pelo ser humano. E ainda mais a gente, por morar aqui, a gente é testemunha viva de que é possível e a gente tem que dar essa declaração. Gente, é possível. Não acreditem quando eles dizem que não é possível porque é mentira, sabe? Porque... E essa é a história. Eu também, eu voto no Brasil para presidente e faço questão de declarar quando eu vejo que está indo para o buraco, entendeu? Eu não quero ver a minha pátria e o meu Brasil assim. E é porque o que eu mais ouço é pessoas dizendo você mora aí, você não pode falar posso sim, pago imposto, pago imposto, tenho família, tenho meus fãs, tenho... Eu tenho todo o direito de falar, nós temos, eu não ajudo. É isso que eles não entendem, porque eles acham que a gente abandonou o Brasil, mas ninguém abandonou ninguém porque a gente continua tendo conta para pagar lá. Eu tenho todo mês. Mas, Edson, eu quero muito que você volte aqui para outros assuntos. Eu agradeço esse espaço, Joana, muito obrigada. Muito obrigada, tá? Um beijo, Edson. Ó, o link de todas as redes dele, os discos, tudo, shows, acompanha ele que você vai saber tudo lá. Tchau, Edson. Tchau, meu amor. Obrigada. Tchau, Edson.